Calma, vamos cair de um calmante. Eu já tomei calmante hoje, mas calmo não posso ficar. Eu estou calmo! Queria, querida. Mas que diabo será que ele leva naquele saco? Vai ver a verdura. Às vezes ele leva pra mim lá na igreja. Senhor Januário, dá licença? Pois não, entro. A casa é sua, Pirola. O que é que ele traz aqui? Senhor Januário, eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro em pé na boca. Ora, desculpe a minha preocupação e a minha distração, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro. E falando lá com o meu filho Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui pro senhor guardar, porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura. É, e o senhor fez muito bem. Fez muito bem, compadre. Olha, o dinheiro seu está em boas mãos. E o terá de volta a hora que quiser, só precisar. Sim, senhor. Mas olha, acontece o seguinte. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho esse dinheiro aqui. Porque alguém sabendo, eu estou correndo risco de morte, não é? É que nem eu lá em casa, eu falei pro Zé, né? Eu disse aqui, nós vamos morrer tudo, porque eu ficando com esse dinheiro lá, eu vou morrer. E antes que eu morra, então é melhor que morra o senhor. Mas o que é isso? Meu compadre, Pirola, o senhor quer que eu morra? Não, nada disso, é que eu embaralhei aqui. Eu não quero que o senhor morra, eu não quero que morra nenhum de nós todos. Ah, bem, bem, entendi, entendi. O senhor está querendo dizer que trouxe o dinheiro aqui porque a minha casa é mais segura, eu tenho cofre e... E tem fechadura. É isto mesmo, é isto mesmo. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia. Eu vou pegar um saco encheio de papel velho e então o senhor leva ele de volta, não é? Ah, pra enganar os outros. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas como é bom falar com um homem inteligente, né? Aliás... O senhor estudou. Aliás, eu não me formei, mas estudei muito, graças a Deus. Graças a Deus, agora eu estou estudando. Muito legal. Onde é que você está estudando, compadre? Eu estou com a dona Josefina. É? Ela é boa professora? Boa. Eu falava errado, viu? Que nem corda, né? Eu falava corda. Ela ensinou eu a falar colda. Colda. É, colda. O senhor sabe o que é uma colda? Não, eu... Colda eu não sei, eu conheço corda. Não. Não, corda está errado. Caipira é o que fala corda. Está errado? Ela falou para mim que é para mim falar colda. Assim. Sabe o que é uma colda? Colda? Não é qualquer um que sabe. Colda é um. Não é, não é mesmo. Colda é um balbão que engordou. É, meu compadre, você é muito engraçado. Não, não é engraçado não. É português correto, ela falou para mim. Ela falou? Não, não. E ela não é professorinha, não. É uma mulher especial. Ah, estou notando o que é. Muita inteligência, pena que ela não enxerga bem. Só isso. Ora, ora. É, manda ela comprar um par de óculos? Ora, boss. Ô, se eu não conheço a minha mãe, tem três. Três? É. Três óculos? Três. Mas para que três óculos? Um para enxergar de longe, outro para ver de perto. Ora, ora. E o outro? Para procurar os dois. É, meu compadre, você é ótimo. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Vamos tratar do nosso negócio. Eu vou lá dentro, vou trazer o saco com o papel para você levar, tá bem? Fique à vontade. Pá, olha, compadre. Dormiu, é? Hã? Olha, olha aí. Você agora leva esse saco de papel velho e o de dinheiro fica aí. O senhor guarda, então. Por favor, vou guardar no copo. Até logo, sapato. Até logo. Até logo, Pirola. Leva isso embora. Leva que eu não quero assumir responsabilidade. O que foi? O Pirola, seu delegado, me vem com a loucura aqui, querendo que eu guardasse um saco cheio de dinheiro. Mas, olha, eu mandei ele embora. Mas tudo aquilo é dinheiro? É, sim, senhor. Seu padre, seu delegado, eu queria que os senhores vissem. Aquele saco tá cheio de dinheiro até a boca. Pois, olha, o senhor fez muito bem. E não vamos contar pra ninguém. Mas, claro, podem até matá-lo. Que perigo. Tonhão, preciso falar com você. Seu padre, seu delegado, não querem entrar? Não, muito obrigado. Nós já estamos de saída. Até logo. Até logo. Bom dia, seu delegado. Bom dia, seu delegado. Bom dia, meu filho. Bom dia. Ô, seu vigário. O senhor tá sabendo essa história do Mário com a dona Esther? Eu não gosto de intrigas, mas já estou sabendo das manobras. O senhor acha que o Mário é capaz de largar da minha filha pra casar com a dona Esther? Eu não sei. A alma humana é insondável. Casar duas vezes não pode. Não, não pode. Mas esse rapaz também, ele é capaz, porque ele tá fora de distribuição. Eu não sei. E depois nem sei se a dona Esther ainda está interessada no Mário. Mas tá certo isso. Fala a verdade. Tá certo. Eu não sei. Também o senhor não sabe nada. Eu sei que tá fora de distribuição. Bem, meu filho, essa gente é capaz de tudo. Agora, imagina se esses espíritos que o seu Januário pega, manda os dois se casarem. Olha, o povo dessa vila aqui, eles acreditam piamente na mediunidade dele. E o pior não é isso. Diz que a mulher dele também pega. Eu não acredito. Você não acredita, mas tem gente aí que já viu ela pegar. Ah, eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Engraçado. O senhor não acredita, mas não sai lá do terreiro do homem? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu também não acredito, mas eu vou lá. Eu vou só pra espiar. Vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o que acontece. Tenha fé. Deus está vendo. Escuta aqui. E se nós chegássemos lá, na hora que ele pega o espírito e carcaça e chumbo no pé dele? Mas aqui não tem homem pra isso? É. Como é que não tem homem pra isso? O que eu estou fazendo aqui? Você seria capaz de fazer isso? Ah, Sufigaio. Eu sou capaz de fazer isso e muito pior ainda. Você sabe o que eu estou querendo fazer? Ele é um espírito afajuta, né? Sei. Eu vou lá na hora da sessão, eu pego um espírito e balanço o coreto dele. Será? Será? Você vai ver. Eles são capazes de te matar, hein? Ah, matar. Eles vão é ficar com medo de mim, tem certeza. Aí eles vão respeitar, ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É, pode ser. Agora eu não posso fazer nada, porque todo o meu dinheiro está lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor estava lá na porta? Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não estou entendendo nada dessa história de saco com papel ou saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Está combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Está combinado. Tá bom. Vai falhar, hein, Sufigaio. Não, não falho, não. Vai falhar, hein? Vamos. Ô, meu compadre de pirola, que prazer lhe rever. Está pra ser, meu amor. Fique à vontade. O que é que lhe traz aqui? Como é que vai, seu Januar? Bem, obrigado. E você, meu compadre? Tudo bem. O que é que manda? Eu não mando nada. Quem sou eu pra mandar no senhor? Você está na sua casa, diga. Eu estou precisando comprar umas coisinhas e queria ver se dá pro senhor devolver aquele dinheiro que eu deixei guardado pro senhor. É, eu não estou entendendo. Que dinheiro? Ah, bem, você quer um dinheiro emprestado, não é, meu compadre? Não, mãe, que dinheiro emprestado é esse, seu Januar? Eu quero o meu. O que eu deixei guardado pro senhor. Para, pirola, que é isso? Você, então você não lembra que na presença de tanta gente aqui, você, eu não quis ficar com o seu dinheiro, você levou de volta? Nossa, e o senhor não lembra que o senhor mandou eu deixar o saco de dinheiro bom aí e mandou eu sair com o saco de papel sujo? Mas que confusão é essa, seu pirola? O senhor levou o saco de papel sujo por quê? Porque você também não viu nada. Vai perguntar batata. O senhor mandou eu sair com o saco de papel sujo. Foi isso. Ora, pirola, não me faça confusão. Não me venha com essa conversa fiada. Eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Nossa, mas o senhor fala isso. Esse senhor também não sabe nada, se mete na conversa. O senhor ficou com o meu dinheiro aí, senhor. Bom, o senhor está querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma. Isso é um falso testemunho que você está fazendo contra a gente. O testemunho é os coletes, a sua avó. Aí eu vou na polícia. Precisa dar um jeito no seu januário, seu delegado. Ele ficou com o meu dinheiro e vai roubar todo o povo da vila aí. Ah, não é tanto assim, não. Não é tanto assim porque o dinheiro não é do senhor, mas o meu eu quero. Como é? O senhor precisa fazer valer a sua força de autoridade. Olha, quer saber de uma coisa, meu amigo? Eu não vou me meter com esse homem. Ele pode preparar no despacho pra mim e pra você também. Pra mim ele não prepara nada porque eu estou com o corpo fechado. Olha, passe bem. Tá bom. O delegado com medo de fitiçaria. Agora sim, agora endereitou tudo pra nós aqui. Vamos? Vamos? É de manhã vou trabalhar Eu estou com o corpo fechado. Eu estou com o corpo fechado. Eu estou com o corpo fechado. Obrigado.